Senhora Presidente, Mesa Diretora, colegas deputados e deputadas. Senhora Presidente, eu também, no mesmo diapasão do nosso deputado da Vitória, nós nos manifestamos contrário e, em especial, nós cobramos do Poder Executivo, nós cobramos do Poder Judiciário, que quando as decisões importantes forem vir para plenário, que nós conversemos antes sobre os temas, e a Mesa Diretora não expôs isso nem no Colégio de Líder, não conversou com nenhum deputado, não sei quem que a Mesa Diretora ouviu para tomar essa decisão. Nós, no momento de transparência que nós vivemos, no momento que o país atravessa uma crise muito complicada, nós temos aqui notícias, inclusive, já na casa, que existem pessoas fazendo agiotagem com esses cartões. Funcionários que querem antecipar os seus recursos, o valor do seu ticket, trocam esses cartões em alguns segmentos empresariais aí, ao custo de 10% de juros. E nós não podemos deixar aqui nenhuma mácula e nenhuma margem de ideia que nós queremos beneficiar A ou B ou C, qual seja a empresa. Hoje, deputada Luzia, que ora preside essa sessão, nós temos informações que vários funcionários que, às vezes, optam pelo ticket, por causa do imposto de renda, eles trocam isso no comércio aí pagando um juro de 5% a 10%. Então, tem que se deixar a opção para que os funcionários escolham, porque nós não podemos dar margem de que nós estamos aí querendo impor uma questão de um ticket de refeição para quem tem, hoje, já garantido, o direito de escolher entre o ticket e o valor em dinheiro. Porque, talvez, membros da sua família já recebem esse ticket de refeição em outros ambientes que trabalham, e esse valor complementa a renda do nosso funcionário. Pois não, deputado Cacau. Eu só queria informar a Vossa Excelência que foi só no intuito, em virtude dessa crise que passa o governo do Estado, o governo federal, essa resolução da mesa diretora é com relação, é só no intuito de economizar. nós iremos economizar, mais ou menos, em torno de R$ 450 mil por ano, passando para o ticket, não tendo mais o ticket sendo pago em dinheiro. Então, é no intuito de economizar para que nós possamos vencer essa crise. Mas, senhor secretário, eu acho que isso poderia ter sido conversado no Colégio de Líderes, com os deputados e com os funcionários, porque tem uma reclamação aí de que isso não foi contactado com ninguém. E eu só, senhora presidente, só complementando aí, porque houve uma parte do membro da mesa, eu acho que nós, aqui, precisamos dar ciência a quem interessa. Primeiro, antes de mandar para cá um projeto de resolução nesse tema. Eu agradeço a parte, a colaboração do deputado Cacau, mas a questão de economia aí também, tecnicamente, tem que ser explicada, porque o valor é o mesmo. O valor é o mesmo, não vai diminuir o valor do ticket de refeição. Então, a gente precisa ter informação antes que esses temas venham para cá. Muito obrigado.